Oi gente, seja bem-vindo ao canal Cozinha Prática. Gente, hoje aqui a gente vai estar fazendo churros palitinhos, tá? Numa vasilha, numa panela, você vai estar colocando 250 ml de água, dosa aí, né? 250 ml, médio em um dosador, um copo, duas colheres de sopa de açúcar. A gente vai estar precisando também uma colher de manteiga ou margarina, uma colher de sopa, tá? Tudo é colher de sopa e a gente vai estar precisando também de uma pitada de sal. É uma pitadinha, tá? Gente, a gente vai levar aqui ao fogo e a gente vai mexer para poder dissolver mais o açúcar, né? O açúcar ficar dissolvido. A gente vai, quando começar a querer ferver a água, começar a pegar fervura, a gente vai colocar 250 gramas de farinha de trigo, peneirada, tá? Eu gosto de peneirar, eu acho melhor, né? Peneirada. E a gente vai estar mexendo até formar um bolo, gente. Mexendo até formar um bolo. Quando formar um bolo, que começar a desgrudar da panela, ele tá pronto para a gente começar a dar uma amassadinha nele, né? Na bancada ou na mesa. Vou estar aqui, gente, limpando aqui a mesa e vou estar povilhando com farinha de trigo e vou colocar a massa. Tirar a massa aqui da panela. Depois a gente vai começar a misturar. Lavei minhas mãos, né? Com as mãos limpas. A gente vai começar a misturar essa massa, né? Por que a gente tá misturando? Porque quando mexeu lá, né? Que formou o bolo, não deu para estar misturando tudo, né? Então, a gente vai estar misturando para depois começar a formar os churrinhos, tá? Depois de tudo misturado, que a gente vê, que você vê que está tudo misturadinho, tudo para formar um bolo homogêneo, a gente vai estar tirando poções pequenas. Gente, agora vamos estar assim, pegando as poções. Não precisa passar manteiga na mão, nada, né? Margarina, nada, né? Assim com as mãos, rolando na mão, assim, ó. A gente vai estar fazendo os churrinhos, né? Churrinhos, churros palito. Ó, gente, assim, ó. Desse jeitinho aqui, ó. É facinho de fazer. Ó, tá? Fazer bastante. Enquanto isso, o óleo tá no fogo, no fogo baixinho para começar a aquecer, tá? Porque tem bastante aqui para fazer. Mas a gente vai estar formando. Olha, pega assim, ó. Poções pequenas da massa. Olha, gente, fica... Fica muito bom. Adiantei bastante aqui, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Eu tinha dado uma pausinha. Já tô quase chegando ao final aqui. Ó, deu bastante. 250 gramas de farinha de trigo. Dá bastante. É muito delicioso, viu, gente? Ó, finalizando. O óleo já está no fogo, bem aquecido já. Bem aquecido no fogo. Agora a gente vai começar a fritar, tá? Já preparei uma travessa com um papel toalha ou guardanapo que você tiver aí. Ó, gente, quando começar a dourar bastante, ó. Assim, ó. Desse jeito. Vamos para outras poções. Eu tirei a panela para mostrar para vocês que eu baixei o fogo. Quando você perceber que o óleo está esfriando, você aumenta o fogo. a pressão do fogo e você depois baixa quando vê que está bem quente, tá? Quando você colocar assim e vê que está bem quente, você baixa bem baixinho. Olha aí, ó. Eu sempre estou tirando para mostrar. Nossa, olha para isso. Bem douradinho, bem douradinho mesmo. Vai ficar o mesmo sabor de churro, a mesma coisa de um churro. Vou estar colocando aqui mais umas poções. Olha. Que maravilha, viu? Já estou quase finalizando, né? Nossos churros. Esperar aqui dourar para estar tirando. Olha. Gente, vamos aqui finalizar. Esperar terminar de dourar para não ficar cru, né? Apesar que a massa pré-cozida fica melhor ainda. Gente, a última poção aqui, ó. Está aqui pronto o nosso churro. Palito. Gente, agora eu vou dividir aqui um pouquinho e vou misturar aqui, ó. Açúcar com canela. Gente, você pode também. Açúcar com canela eu misturei, ó. Fica uma delícia. Você também pode estar usando aquele creme de leite também. Você pode... leite condensado também. Você pode mergulhar no leite condensado e degustar. Olha, gente. A massa é igual do churro mesmo. É um churrinho, né? É um churro mini-churro. Ó. Não fica oleoso. Ó. O óleo dele que fica... É o óleo normal. Fica bem sequinho. É uma delícia. Gente, beijo. Até o próximo vídeo. Se inscreva aí no canal.